Ingrid Chara nasceu em Belém, no entanto, mudou-se para o Rio de Janeiro quando tinha um ano de idade. Desde seu sonho de ser atriz, ela descobriu no YouTube a oportunidade de cumprir seu objetivo, e o sucesso e o reconhecimento não demoraram muito para chegar. Em pouco tempo ela se tornou uma artista influenciadora reconhecida pelo público, amada por crianças, jovens e adultos, destacando-se por seu talento, simpatia e beleza. No seu dia a dia ela se destaca por ser carinhosa, com pessoas e animais, sempre muito carinhosa com seus fãs e responsável no trabalho. Ele tem números expressivos e negáveis, com mais de 16 milhões de seguidores em suas redes sociais, números que se repetem quando você olha para o número de visualizações em seu canal no YouTube, que somam mais de 450 milhões de visualizações. Lançou com sucesso sua websérie As Gêmeas, alcançando o primeiro lugar alto no YouTube Brasil. A influenciadora usa suas redes sociais para dar dicas de maquiagem, ajuste, cuidados com o cabelo, sempre com um toque de humor. É um youtuber criador da Ingrid CharaTV, canal onde produz e publica sicons, experiências sociais e vlogs humorísticos para seus mais de 7 milhões de inscritos, o que a torna uma das principais celebridades digitais do Brasil. Ela estreou em seu canal no YouTube em abril de 2016 com um vídeo chamado Mulher Abraçando Estranhos. Seu primeiro vídeo a gravar mais de 10 milhões de visualizações foi sentado no colo e beijando o homem invisível. Sua conta no Instagram reúne mais de 7,5 milhões de seguidores. Ele teve um relacionamento de 5 anos com Tales As Amor que terminou em junho de 2020. Posteriormente, ela começou a namorar William Guimarães. Youtuber criadora do Ingrid CharaTV, canal em que produz e publica sicons, experimentos sociais e vlogs humorísticos para seus mais de 7 milhões de inscritos, que fazem dela uma das principais celebridades digitais do Brasil. Estreou seu canal no YouTube em abril de 2016 com um vídeo chamado Mulher Fazendo Carinho em Desconhecidos. Seu primeiro vídeo a registrar mais de 10 milhões de visualizações foi sentando no colo e beijando o homem invisível. Sua conta no Instagram reúne mais de 6 milhões de seguidores. Sua conta no Instagram reúne mais de 10 milhões de seguidores.